O braço armado do movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira que o assassinato em Teheran de seu líder político, Ismail Haniyeh, terá consequências enormes para toda a região. Um comunicado divulgado pelas brigadas Ezedin e Al-Khassan afirma que este assassinato leva a guerra para outro nível. As brigadas travam combates violentos com o exército de Israel na faixa de Gaza, desde o início da guerra em 7 de outubro. Em Gaza, moradores acreditam que a morte não vai colocar um ponto final no conflito. A guerra deve continuar, apesar do assassinato de Haniyeh ou qualquer outro líder. Vai continuar porque Israel quer nos privar de segurança e proteção e liquidar a causa palestina. Já em Israel, a notícia causa temores de uma represália por parte do Hamas. Por um lado, quero ficar feliz porque Haniyeh era uma pessoa que eles já queriam eliminar. E por outro, cancelei completamente meus planos para esta manhã. Queria ir à praia, mas não me sinto segura. É um pouco assustador andar na rua. Eu não ficaria surpresa se eles fizessem um ataque em direção a Tel Aviv agora. Acho que muitas pessoas estão céticas sobre o que isso pode levar, mas não queremos ficar felizes prematuramente e parabenizar uns aos outros e ficar de bom humor. O Hamas anunciou que o enterro do líder político será na sexta-feira em Doha, no Qatar, depois de um funeral público na véspera em Teheran, onde ele foi assassinado.